Fala galera, beleza? Eu sou o Hades, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje nós iremos comentar aqui sobre uma mini polêmica que está acontecendo em Interreps, né, sobre o The Game Awards. O The Game Awards é conhecido por ser o maior evento de premiação de jogos, não é o único, mas ele é o mais conhecido, inclusive nele rolam anúncios de jogos e tal. E é óbvio que a galera curte ali, dá uma olhada, vê os nomes ali, pelo menos vê nomes que estão concorrendo à principal categoria que é o jogo do ano. Porém, né, alguns fãs ficaram muito chateados pelo fato de que o Forza Horizon 5 não apareceu na lista dos melhores jogos do ano. E eu até comentei no vídeo de ontem, falei, pô, eu acho que podia até tirar esse Deathloop aqui, um Forza, eu acho que ele até caberia melhor que o Deathloop, porque eu achei um Deathloop grande coisa, sabe? Mas vamos comentar sobre isso aqui, o que a galera está falando, por que estão tiltados aí, e vou dar a opinião aqui sobre esse evento e sobre o Forza não estar concorrendo ao jogo do ano. Então antes de começar o vídeo não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, nossas lives aí praticamente todos os dias a partir das 18 horas, acesse o meu link na descrição, se inscreve lá, sorteios praticamente diretos até lá, então vai lá e vambora pro vídeo. Então, né, o Forza Horizon 5, ele saiu aí bem recentemente, é um jogo de corrida, eu não tenho muita propriedade pra falar, porque eu sou bem empanguado em jogo de corrida, só que eu vi tanta, tipo, tanta gente mesmo elogiar esse Forza Horizon 5, que eu estou com muita vontade de jogar. Eu não gosto de jogos de corrida, eles não me atraem tanto, mas o Forza Horizon 5 eu estou realmente pensando em pegar pra jogar, inclusive nas nossas lives lá, porque eu só vi amigos que jogaram elogiando e muito esse jogo, tá? Porém, né, foi estranho o fato do jogo não estar concorrendo ali na lista do game do ano, tá? Por alguns dados motivos que eu vou falar aqui, mais ou menos, tá? Embora eu não ache que isso seja implicância, mídia sonista, nem nada do tipo, mas eu acho que ele merecia, eu acho que foi um deslize e de fato ele merecia, talvez no lugar do Deathloop ali, tá? Vamos lá, primeiro que o Forza Horizon 5, ele está concorrendo no melhor jogo de esporte de corrida, tá? Olha, The Game Awards, então não tem a ver com a data que ele lançou, porque tem jogo que lança pro final do ano, né, tipo, dezembro, final de novembro também, eu acho, que eles não concorrem nesse ano, eles acabam concorrendo no próximo, igual Cyberpunk, Cyberpunk saiu em dezembro do ano passado, ele está concorrendo nesse The Game Awards, né? Não é o caso do Forza Horizon, ele entrou na categoria de melhores jogos de corrida, então ele está concorrendo esse ano, ele poderia muito bem estar incluído, então, né, se for partir dessa lógica, se eles quisessem ir no melhores jogos do ano ali, pra concorrer, pelo menos, eu dou meus palpites que eu acho que ele não ganharia, mas é legal ver ele concorrer ali, seria uma parada um pouco diferente até, né? Jogo de corrida e tal, eu acho que, eu não lembro de quando teve um jogo de corrida concorrendo um The Game Awards, o melhor jogo do ano, me corrijam, mas eu não estou muito lembrado não. Enfim, então, alguns usuários do Twitter reclamaram disso, falaram, ah, tipo, parece que foi meio que roubado, né? Poderia ter colocado Forza aqui, é muito estranho, a galera do Game Awards não considera Forza como jogo do ano, outros foram mais além, né? Fizeram aquela tal da Guerra do Console lá, falaram, ah, se fosse um Gran Turismo, ele estaria ali e tal, né? Então, teve a galera que criticou muito isso, né? Então, assim, eu acho que não é coisa de, ah, porque é do Xbox, tá? Eu acho que foi falta de, sei lá, cara, foi burrice dos caras mesmo, porque, assim, se fosse questão de Microsoft e Sony, Psychonauts não estaria lá, porque Psychonauts, ele é ali lançado pela, né? Distribuído pela Xbox Game Studios, né? Então, é da Microsoft, é um jogo da Microsoft, e tá concorrendo lá, em mais de uma categoria, e tem boas chances de ganhar, inclusive, tá? Então, tipo assim, não parece ser algo de picuinha, nem nada do tipo, né? Então, é estranho eles não terem colocado, de fato, mas eu não vejo nessa visão de que, ah, é porque os caras são sonistas, né? Eu acho que não, acho que não tem isso, não. Eu só acho que foi amadorismo mesmo dos caras, talvez por ser um jogo meio de esporte, algo que, querendo ou não, né, os jogos de esporte ainda não tem muito ramo pra mudar. Forza é um jogo de corrida, ele vai continuar mantendo o jogo de corrida, óbvio que é adicionando umas coisas novas, mas ele vai continuar sendo um jogo de corrida, talvez eles pensaram por esse ponto de vista, o que pra mim não faz muito sentido, tá? Porque a gente já teve, por exemplo, DLC, que foi do The Witcher, que eu acho super errado isso, DLC do The Witcher ganhou o Dark Souls 3, só que DLC já tá na base de um jogo que já existiu, então, tipo, se uma DLC de um jogo, que é basicamente o mesmo jogo, né, porque é o mesmo jogo, só que com conteúdo novo, por que que um jogo que é diferente mesmo, sendo parecido, se ele é muito bom, por que ele não poderia concorrer? Então, eu acho que também, esse argumento de que o Forza é um jogo já meio parecido com os outros, também eu acho que não vale, não é um argumento válido pra mim, né, porque senão não poderia ter a DLC do The Witcher 3 lá na época, que eu sempre achei isso meio estranho. Mas assim, guys, é, eu acho que, né, é chato, poderia ser, porque é o maior evento, né, querendo ou não, tipo, eu não vejo, você não tem que ver os eventos assim, ah, esse jogo ganhou o jogo do ano, automaticamente ele é melhor que o jogo X, não é assim, velho, não é assim que o negócio, existem tantos outros eventos ali de The Game Awards, de premiação de jogo, e cada um dá um, então, não quer dizer, só porque esse aqui é um pouco mais popular, que ele é o dono da razão, velho, não existe isso. A gente vai ter, inclusive, o nosso próprio The Game Awards aqui, e o que ganhar, provavelmente vai ser muito diferente do Game Awards lá, velho, então, né, existem vários tipos de premiações diferentes, tá, então, eu acho que, é porque a galera usa muito o que é popular, a galera fala, ah, ganhou o jogo do ano aqui, automaticamente é melhor que o seu, principalmente quando é Sony e Xbox, né, não é, acho que não tem que ser assim, eu gosto de comprar o The Game Awards, mas por um esportezinho, pra ver quem vai ganhar, falar, ah, acho que esse pode ganhar, aquele pode ganhar, mas isso não torna o jogo superior ou inferior aos que estão competindo, eu acho que não é por aí, né, Mas, enfim, outro motivo que eu acho que o Forza poderia estar concorrendo é com base na própria nota da mídia, querendo ou não, a mídia tá toda ali, né, junto com o The Game Awards, não sei quem são os jurados, na real, mas deve ter muita gente que participa da mídia, e, cara, se você for ver pela recepção da mídia do Forza, ele realmente merecia estar ali na frente de muito jogo, velho, porque se a gente for partir desse princípio, o Forza, ele é, tecnicamente, o jogo com a melhor nota de 2021, porque os primeiros locais que a gente tem é o Disco Elysian, que é um jogo que saiu já ano passado, ele concorreu, inclusive, né, ele saiu na versão Final Cut, então ele acabou sendo considerado desse ano no Metacritic, que tem uma nota excelente, a Casa da Fata Morgana, que é um relançamento também de um jogo de uma visual novel, tá, aí tem o Tetris Effect, que eu não sei realmente se ele já existia ou não, e vem as edições do jogo Hades, que também é excelente, que concorreu ano passado, só que são as edições da nova geração. Em seguida, com o 92, veio o Forza, então o Forza é a primeira ou segunda nota maior do ano, cara, então ele realmente mereceu um reconhecimento, ele tá com a nota acima do Psychonauts 2 ainda, um pouco mais acima, e obviamente que os outros que estão concorrendo com ele, as notas estão abaixo, né, então é um dos jogos mais bem avaliados do ano, não tem por onde fugir, né, ele realmente é um jogo muito bem avaliado, e ele simplesmente foi esquecido, cara, é muito chato, é muito esquisito, porque, eu acho assim, eu nunca cheguei a comparar Metacritic com o The Game Awards, mas ver um dos jogos mais votados e lançamento mesmo, né, nenhum relançamento como esses outros jogos aqui, não aparecendo no The Game Awards, é esquisito, velho, é estranho. Então, tipo, em resumo, né, foi vacilo do The Game Awards, na minha opinião, acho que poderiam ter colocado, precisamos ir no lugar do Deathloop, eu acho que eu vou repetir isso pra sempre, velho, Deathloop não merecia estar ali não, acho que o Deathloop é meio genericão. Poderia concorrer no lugar do Deathloop e o jogo parece superior, assim, tô falando com base no que eu vejo a galera falar, eu não tenho, como eu disse, eu não tenho propriedade de falar do Forza, porque eu não joguei ainda, eu não jogo nenhum jogo de corrida, tô tentado jogar justamente porque tá todo mundo elogiando mesmo, o jogo parece ser muito bom, e é estranho não receber esse reconhecimento, né. Mais uma vez, isso não vai tirar o brilho do jogo, o jogo não vai deixar de ser bom por causa disso, como nenhum outro jogo, se ele ganhar ou não, se ele aparecer ou não no The Game Awards, né. Existem muitos jogos que são muito legais e às vezes não aparecem mesmo, né. Mas enfim, em outros eventos o Forza provavelmente vai ganhar muitos prêmios, né, por ser um jogo que a galera recebeu muito bem. Mas aí, qual que é a sua opinião sobre isso? Eu fico por aqui, grande beijo, grande abraço, um beijo no popô. E fui!